O que você tá fazendo aqui? Você não... Não me diga que você tá me seguindo. Quem sabe? Tá calor aqui, né? Se incomoda, Deus santo, tá? É sério, a gente precisa conversar. Preciso conversar com você, sabia? Tá feia a coisa, hein, velho? Me erro, garoto. Vai ver se tu tá lá na esquina. Eu sei que ela tá te tratando mal. Não tá? Tá te humilhando. Tá te pezinhando. Ela quem? Desde sempre foi assim que ela te tratou. Pinto capacho. Nunca reconheceu nada do que cê fez por ela, não é? Não foi assim? Só que cê pode dar o troco. Cê pode e deve. Cê pode vir pro lado certo e fazer justiça. Porque aquela mulher lá, aquela flora, aquilo não é gente, não. Aquilo pode até ser alguma espécie de animal, mas gente, eu tenho certeza que ela não é. Entrega aquela cachorra, cara. Peraí, o garoto. O que é que cê tá falando? Isso é maneiro, hein? Que conversa é essa? Cê não pode ter saído da sua cabeça, não. Quem foi que te mandou vir aqui falar comigo? Cê não pode ter saído da sua cabeça. E se você não quiser, eu não acredito que ela não se atreveria. Lebov, também não. Lara, Dona Irene, nem pensar. Quem mandou você vir aqui falar comigo? Que isso, cara? Pô, manchou minha camisa toda, cê tá louco? Desculpe, cara, foi sem querer. Foi desastrado, hein? Alô, Raleigh? Fala, meu amor. Raleigh? Raleigh? Sou eu, filho, dona Tela. Pode falar. Tá me ouvindo? Ô, Raleigh? E aí, pensou no que eu disse? Droga, hein? Vou lá fora desse barco enquanto é tempo. Mais cedo ou mais tarde, a Flora vai acabar se espatifando, Silveirinha. E cê pode ter certeza que a hora que ela cair, ela vai te puxar junto. A vida tá te dando uma chance de você sair do inferno pro purgatório. Pensa bem. O que foi? Tá tudo bem? Tudo bem. Só tava olhando pra você e pensando que você e a dona Tela iriam se dar muito bem se vocês tivessem se conhecido. Tô falando isso por quê? Que que vocês dois são muito parecidos. Dona Tela era agressiva, corajosa, sempre se fazendo de esperta. Mas no fundo, era uma boa pessoa. como você também é. Você acha isso, irmão? Mais um motivo pra você mudar de lado? Mudar de lado. Pra mim não tem mais salvação, carinha. Eu tô no inferno. Não, 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 não. Eu sempre atendo. Eu tô vendo se cê tá infeliz, cê tá arrependido, Silveirinha. Arrependido ou não, eu já fiz a minha escolha.